Mais um acidente de trânsito foi registrado em Pontes e Lacerda, envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta bis. Mais uma vez, a placa pare não foi respeitada. De acordo com as informações preliminares que chegaram à nossa equipe de reportagem, uma motociclista trafegava pela preferencial Rua Goiás, aqui no nosso município, quando foi surpreendida pelo motorista de um veículo, que não respeitou a preferencial, invadiu e provocou a colisão. A motociclista era uma gestante. Ela caiu ao solo, recebeu os atendimentos de primeiros socorros por parte da equipe do Corpo de Bombeiros Militar da 8ª CIBM e foi encaminhada para o Hospital Vale do Guaporé. Neste momento, nós estamos com o soldado Lira, que vai dar mais informações a respeito do estado clínico da vítima. O local e as informações a respeito do estado de saúde da motociclista. Boa tarde. Chegando ao local, ela estava sentada ao solo, ela estava reclamando de dores, tinha um ferimento no seu membro inferior esquerdo, no pé esquerdo. Relatou também que estava gestante, aproximadamente três meses e doze semanas. E já de imediato, a gente fez o atendimento, conforme o protocolo, estabilizamos a vítima, imobilizamos sobre a prancha e levamos ao hospital. Aparentemente, estava bem. A gente levou para o hospital para a avaliação médica e, a princípio, ela estava conduzindo e o companheiro que estava na garupa, a gente encaminhou também para o hospital. Além disso, haviam outras escoriações em outras regiões do corpo. O que mais elas se queixavam? Fora as dores da pancada, esse ferimento no pé, ela estava reclamando também de dores na lombar, mas, a princípio, não vi nenhum ferimento. Talvez devido à pancada, ela estava sentindo algum tipo de dor, mas ela estava mais preocupada devido à gestação. E, de imediato, a gente a conduziu para o hospital. Mesmo que, de forma preliminar, está descartada uma suspeita de fratura, soldado? A princípio, sim. Ela estava com ferimento no membro inferior esquerdo ali, a gente fez o curativo e aí é só com alguma avaliação médica, algum raio-x, para saber se teve algum tipo de fratura. A princípio, não. Em relação ao garupa, escoriações, o que foi constatado? A pessoa que estava acompanhando essa gestante, ela só estava reclamando de dor no pé, chegou no local, ela já estava deambulando no local, mais preocupação sobre a gestante mesmo, mas, mesmo assim, a gente conduziu para o hospital.